E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Vinícius Miranda e dessa vez trazendo para vocês como colocar o Recovery personalizado no seu Android. Para você que não sabe o que é o Recovery personalizado, é essa telinha preta que vocês estão vendo aí e essa tela te dá muitas possibilidades. É uma tela que fica, vamos dizer assim, escondida no seu Android e através dessa tela você pode acionar ela para você fazer várias coisas como colocar uma ROM customizada no seu aparelho, você pode fazer um reset no seu aparelho, esse Recovery pode até salvar o seu aparelho com um reset em tudo para você poder sair de um loop infinito ou de alguma coisa que esteja acontecendo no seu Android ou também você pode fazer até um backup da ROM do seu Android, dos seus apps e assim, caso você faça algum procedimento, você pode restaurar tudo e você não perde nada. Caso dê um erro no seu aparelho, você pode restaurar a sua ROM pelo Recovery e você não perde nada. Então através dele você pode fazer muita coisa interessante. Então hoje a gente vai aprender a como instalar o Recovery TWRP no nosso Android. A primeira coisa você vai precisar de root e se você não sabe nem o que é root, eu vou deixar um vídeo na descrição onde eu ensino como fazer root e outro vídeo onde eu falo o que é root. Vai estar na descrição aqui desse vídeo. Após isso então, podemos pegar o aparelho e você vai entrar na Play Store e baixar o seguinte app. E procura aí por Oficial TWRP. Você vai baixar esse app e após baixá-lo, basta você abrir o aplicativo. E aqui então, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar na primeira opção TWRP Flash. Entrou aqui, você vai colocar aqui, ó, Select Device. Pois aqui vai aparecer todas as marcas e modelos de aparelhos que aceitam você colocar o Recovery personalizado. Então você vai procurar pelo seu aparelho aqui. E após você selecionar o seu aparelho, aqui eu estou dando apenas um exemplo, tá? Você vai colocar o TWRP mais novo, que é esse aqui, o primeiro, tá? Sempre vai ser o primeiro, ó, o 3.1.1.0. E aqui você vai dar um OK aqui, ó, do lado do Cancelar. Apertou aqui, ele vai fazer o download pra você. Pode ver que ele já está fazendo o download da imagem. Eu não preciso fazer o download total, pois eu já tenho a imagem. Então após você terminar, eu vou voltar aqui. Então após baixar aqui, pessoal, terminar, né? Você vai voltar nessa telinha aqui, vai entrar em Select File To Flash. Pois aqui a gente vai procurar onde a gente baixou a imagem, então. Se você baixou com o navegador ou baixou diretamente como está aqui, vai ir para a pasta de download. Pode ver que já está aqui, ó. Eu seleciono aqui e aperto em Select. Então aqui eu vou apertar em Flash Toe Recovery. Vou apertar aqui em OK aqui, ó. E ele vai fazer o procedimento pra mim. Pode ver que apareceu o procedimento com sucesso. A gente aperta aqui em OK embaixo. E pronto, você pode sair agora do aplicativo. E eu vou ensinar as duas formas que você pode entrar no seu recovery personalizado. A primeira, você pode entrar na Play Store e baixar o Reboot Recovery, tá? Que é esse aqui, verdinho. Você pode baixar ele. É um app que você apenas aperta em cima dele e ele já te manda pra tela de recovery direto. Eu vou mostrar pra vocês isso na prática agora, pois eu vou ter que filmar o celular pra mostrar isso, já que ele vai desligar e ligar novamente. Bom pessoal, eu ia aqui gravando o celular, então. Eu quero mostrar pra vocês. Com apenas um clique, eu entro no recovery com esse app Recovery Boot que eu mostrei pra vocês instalarem aí. Então eu aperto aqui nele, aperto em Yes e automaticamente ele faz isso pra mim, ó. Ele vai desligar e vai ligar novamente e vai entrar diretamente no recovery pra mim. O que é bem interessante e ele não ocupa nada. É um app muito leve que não vai ocupar espaço nenhum no seu Android. Pode ver que entrou aqui. E esse é o recovery personalizado. Aqui em instalação, então, você pode instalar uma nova ROM, né? Uma ROM customizada para o seu Android. Em Wipe, aqui você pode fazer um reset, tanto no sistema inteiro como em parte dele. Aqui em backup, você pode fazer um backup da sua ROM inteira com seus apps e proteger, assim, de caso dê algum erro no seu celular. Você pode restaurar aqui, né? E aí mais pra baixo tem algumas opções que eu não uso muito e também não são tão importantes. Em reboot, você pode apertar pra você reiniciar o seu aparelho. Você entra aqui em System e reinicia o seu aparelho e ele vai ligar pra você. E outra forma interessante de você usar o recovery é caso, como eu disse, o seu aparelho dê um erro, né? E você precise entrar naquela tela pra você corrigir o erro, né? Você pode fazer um reset lá. Você pode restaurar, né? Se você fez um backup da sua ROM e você faz isso através de um atalho nas teclas aqui do lado do seu Android, né? No power, volume menos, power, volume mais. Cada marca e cada aparelho tem o seu jeito de você fazer isso. Então você vai ter que pesquisar como você entra em modo fast boot ou como você entra no modo recovery de acordo com o seu aparelho aqui no atalho, né? Que você faz aqui. Na Motorola, você entra em modo fast boot. Então você segura power e menos aqui do lado. Olha só, ele entra nessa telinha. Essa telinha pode variar, tá? No modelo do seu Motorola aí. E você pode, aqui ó, tem a opção pra você entrar no recovery também, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Recovery mod. Colocou aqui, você aperta aqui em power e automaticamente também ele entra naquela telinha do recovery. Que ajuda muito, como eu disse, pode salvar a vida aí do seu Android pra você restaurar ou pra você fazer um reset nele. E aí, gostou do vídeo? Muito bom, né? Então não deixa de avaliar, dá aquele joinha. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e se inscreva no canal. E o mais importante, aperta no sininho do lado do botão se inscrever. Pois assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo vai chegar pra você aí no seu smartphone ou no seu PC. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu! E aí Vamos lá.